Que bonita é a Pilar Mas eu não a quero Mas eu não a quero Que bonita é a Donora Mas eu não a quero Inês sabe quanto falo Mas eu não a quero Mas eu não a quero Carolina, quero meu pai Mas eu não a quero Mas eu não a quero Eu quero é a Maria 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 Maria sabe quem sou Por trás das luzes Sabe quem sou Por trás da luz Sabe quem sou Por trás das luzes Sabe quem sou Por trás da luz E só eu saio Cair Maria É Obrigada Olá Luís, boa noite Olá Maria Obrigada Pois Grande Grande Momento Luís Eu gostei muito de ver Acho que escolheste muito bem o tema Apropriaste do tema do Tiago Tornaste o teu E da tua Maria Foi uma dedicatória muito bonita De amor E proporcionaste-nos um bom momento Cantaste com verdade Sentia-se a tua sinceridade Nas palavras E foi um momento muito bonito Parabéns, acho que estiveste muito bem Bom trabalho Muito obrigado E sorrias muito A cantar para a tua namorada Foi muito bonito Parabéns Olá Luís Olá Paulo Acho que foi a primeira vez Que pus-te pé Para bater palmas a alguém Aqui Parabéns O Tiago Tincor é um compositor Do Arco da Velha É mesmo Já faltava o Arco da Velha É verdade Maria João E tu Terás sido Dos poucos Que eu ouvi a fazerem justiça Ao talento dele À composição dele E àquela forma tão peculiar Que ele tem De interpretar as canções dele Muito bem Muito bem Muito bem Muito obrigado 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 Mas Não é É verdade Pronto E olha E é assim E parabéns Eu acho que vais longe nesta competição Muito obrigado Muito obrigado Os Travassos Como é que estás amigo Tudo bem Tudo bem João Satisfeito Satisfeitíssimo Não te diz estar mais satisfeito Acho que sim Acho que se ocorra muito bem Luís eu via-te sempre Muito atento à tua namorada Que ali está Claro A música era só para ela Quando havias-te vi também Atrapiscar o olho ali à Maria João Aproveitando o facto de também ser Maria Sim Foi um desviar da liça E às vezes Vi o teu olhar assim meio perdido À procura de alguma coisa Era a minha procura Por o facto de também ser João Maria Olha nunca tinha pensado nisso Pronto Da próxima vez Vou a tua procura Travassos-nos de rapidamente mudar de tema Claro que sim Ora bem Foi de facto Foi logo a primeira escolha Dicares da tua namorada Sim Um tema do Tiago Tencourt Eu tinha outra escolha Mas acho que A Maria ia sentir isto De uma forma muito especial E É só uma forma de lhe dizer É que estou muito orgulhoso Por aquilo que nós conseguimos até aqui Muito bem, Travassos Se ela Se ela se chamasse Joana Cantavas Marco Palme? Não Não sou Luís Eu estou a sentir-te aqui um bocado Um bocado impulsivo Um bocado Sei lá Sinto Tu sabes o que é que eu sinto Que estás a precisar? De quê? De um grande abeixo Mas não é meu Vai lá Vai ali à tua miúda Vai Travassos Mostra-te o que és feito Um beijo ali à princesa Opa Tá bom Tá bom Ei Travassos Travassos Menos Menos Era um Calma Travassos Prontos Grande campeão Bem olha Só que eu já agora Não não Travassos Não é mais nada Já tivesse tomamento Só um bocadinho Eu já agora Já que o tema desta gala é dedicatório Eu queria dedicar também Uma proposta até aqui Aos projetos que tenho A banda Futurica A Oscar Chimbamba A malta do Fado Toda a gente A minha claque E a todos vocês que me apoiam Muito obrigado Muito bem Luís Até já Parabéns Muito bem Se gostou da declaração do Luís Vote 760-300-506 Se quer continuar a ouvi-lo na próxima semana Marques 760-300-506